Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. O nome Marina Rui Barbosa tem sido ainda um dos assuntos mais comentado ainda nas redes sociais. Bom, e tem famosas que deixou de seguir a Ruivinha, né gente? A Tayla, a Yala, a Fiorella, Giovanna Eubank, Bruna Marquezine e a Sofia Charlotte deixaram de seguir a Marina Rui Barbosa nas redes sociais. Bom, será que elas quiseram sair em defesa da amiga ali, que é a Débora Nascimento? Porque, gente, a Giovanna Eubank, junto com o Bruno Galhaço, foi até padrinhos de casamento da Marina Rui Barbosa. E a filhinha deles, a Tite, foi a daminha de honra ali do casal. Quer dizer, e hoje tá deixando ali de seguir a Marina Rui Barbosa, Giovanna Eubank. E outra coisa, o Bruno Galhaço está evitando ali a Marina Rui Barbosa nos bastidores da novela. Diz que há pedido da esposa Giovanna Eubank. Bom, e tem outra coisa também, né? O José Loreto com a Marina Rui Barbosa, as portas fechadas, eles tiveram uma conversa bem séria ali, com certeza, sobre esse assunto, né gente? Por que que o José Loreto não vem, então, nas redes sociais e se explica, fala que a Marina não tem nada a ver com isso? Porque olha quantas pessoas deixando de seguir ela, às vezes por nada, não é mesmo? E hoje, a Marina Rui Barbosa com a mãe dela num shopping center sem aliança. Aí começaram os boatos mais ainda, né? Ela sem aliança de casamento. Mas foi explicado, foi por conta que ela teve que fazer uma gravação daí da novela. Então, ela não usou a aliança e depois esqueceu de colocar a aliança. Bom, gente, mas tem uma sensitiva aí que disse que a Marina não precisa se preocupar. que ela não é a culpada de nada disso daí e que vai ter uma reviravolta bem grande nessa história e o público vai saber quem realmente é essa atriz que vem causando tanto rebuliz com os homens ali comprometidos da novela ali da Rede Globo. Bom, tem as histórias dos posts também, dos comentários ali nas redes sociais, no Instagram, com o nome da Marina Rui Barbosa sendo o pivô da história, as pessoas comentando ali sobre tudo que tem acontecido aí no meio do término do casamento do José Lourento com a Débora Nascimento. E sabe quem curtiu esses posts aí? Tendo o nome da Marina Rui Barbosa ali nos comentários, a Débora Nascimento, gente. Bom, e o sétimo guardião ontem terminou um pouco mais cedo, o elenco foi a uma festinha. Marina Rui Barbosa optou por não ir, mas o José Lourento, segundo apurado aí, ele esteve sim na festinha num bar no Rio de Janeiro. Bom, gente, uma história que vai dar muito pano pra manga, vamos ver aí amanhã o que vai sair aí, eu vou avisando vocês aqui do que vem acontecendo nessa história. Ok, gente, só acho que José Lourento teria que vir na mídia falar para o público quem é realmente esta pessoa, porque, gente, isso já virou um caso que foi além do que podia ir, não é mesmo? Então, é bem complicado. Ele deveria vir nas redes sociais e dizer, Marina Rui Barbosa não tem nada a ver com isso, pelo menos o nome dela, né, gente, saia disso daí, né, porque, olha, as coisas ainda, vai ter muito assunto ainda, né, e aí a gente vê na televisão, vê em todos os lugares, coloca a foto da Débora Nascimento, José Lourento e a Marina Rui Barbosa. E se ela não tiver nada a ver com isso? Por que essas pessoas estão deixando de segui-la nas redes sociais? Bem complicado, deixa aí as suas opiniões. Ok, gente, bye bye e até meu próximo vídeo.